olá pessoal tudo bem mais um vídeo aqui pra vocês pessoal hoje vou mostrar pra vocês uma pequena plantação de feijão pra você que nunca viu aí um pé de feijão vou mostrar pra vocês hoje feijão aqui foi plantado e regado porque aqui tem um poço artesiano e aqui foi espalhadas fitas nesse espaço até poucos dias estava sendo regado agora por conta da chuva agora por conta das chuvas não precisa mais molhar tá aí pessoal mais um vídeo pra vocês vou mostrar aqui pra vocês os pés de feijão olha aí esse aqui é um pé de feijão pé de feijão ainda novo não está nem com flores ainda depois daqui começa a sair suas flores depois uma pequena vagem conhecida como canivete e daí vai crescendo vão saindo os caroços dentro da vagem até que fique maduro depois de um certo tempo começa a secar aí depois de seco colhe muita gente que não conhece e nunca viu esse trabalho de perto olha aí pra você que vê o carocinho de feijão já pronto no supermercado passa por todo esse processo primeiro é plantado abaixo da terra depois ele começa a nascer ele vai crescendo depois chega nesse ponto aqui e aos pouquinhos ele começa a produzir foi plantado pouco o suficiente para para o consumo de alguns dias bom pessoal muitas pessoas preferem o feijão maduro tem o feijão maduro como que é o feijão maduro o feijão maduro é a parte que ele fica entre o canivete e quando a vagem fica seca deixa eu explicar melhor primeiro depois daqui começa a sair as flores depois 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 o canivete como eu disse em seguida o feijão fica verde a vagem verde com a pintura do sol e com o passar dos dias também começa a amadurecer as vagens começa a ficar maduras aí muitas pessoas colhem e comem maduro uns guardam na geladeira para comer depois já outros preferem esperar secar aí fica a critério de cada um olha aí pessoal como que é o pé de feijão para você que nunca viu um pé de feijão está aqui logo começa a produzir suas vagens logo está pronto para consumo vou mostrar mais de perto aqui olha aí pessoal nesse caso aqui aqui tem quatro pés aqui suas folhas e também pessoal foi plantado aqui o milho olha o milho pequeno como que ele é aí depois chega no ponto logo logo no canal aí pessoal tem um vídeo falando do milho aí se você querer dar dar uma olhadinha querer dar uma conferida no canal tem um vídeo aí olha aí pessoal deixa eu mostrar ali do outro lado aqui foi plantado feijão e milho olha aí mais um pé de feijão aqui é isso aí pessoal se você ainda não é inscrito no canal se inscreva deixa seu like deixa seu joinha para dar uma fortalecida para a gente aí pessoal sempre estamos com novidades aí para vocês estamos sempre procurando o melhor para trazer aqui para mostrar para vocês todos os vídeos que a gente faz é feito com todo carinho para deixar prontinho e mostrar para vocês tirar alguma dúvida se você tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários sugestões de vídeos que a gente tenta gravar e mostra aqui para vocês hoje estamos com esse vídeo vídeo do feijão já grande aqui tem alguns pés de feijão olha aí são plantados em fileiras facilita na hora da colheita como vocês estão vendo aí são plantados em fileiras conhecido aqui como ruas de feijão tá aí pessoal tá aí pessoal aqui no quintal pessoal tem esse pé de feijão aqui que eu vou mostrar para vocês o que eu expliquei no vídeo aí esse aqui que vocês estão vendo esse aqui é a flor do feijão depois que ele nasce cresce vem a flor em seguida vem o canivete que é a primeira vagem ainda jovem primeira vagem que sai daqui começa ficar maior nesse formato em seguida pessoal vem a vagem verde que é essa depois a vagem madura que é essa aqui deixa eu mostrar aqui a madura que é essa e logo em seguida depois de um certo tempo começa a secar e fica dessa forma esse aqui é a vagem de feijão aqui pessoal em seguida fica assim pessoal a vagem de feijão e já seca só voltando aqui para mostrar para vocês esse aqui é o canivete essa primeira aqui é o canivete essa é o canivete esse aqui é a vagem verde ainda está verde aqui essa já está madura dá para vocês ver que fica meio amarelada está madura e em seguida fica dessa forma seca a vagem começa a secar e aqui começa aqui já pode fazer a colheita quando estiver nesse ponto já pode começar a colher olha aí pessoal o tamanho desses pés de feijão embaixo do pé de bananeira tem mais aqui vou mostrar para vocês tudo isso que vocês estão vendo é pé de feijão para você que nunca viu o pé de feijão está aí pessoal tem vários vários tamanhos ali atrás tem mais esse aqui já está com canivete também tem flores tem um canivete aqui é isso aí pessoal tem mais ali na frente tem um pé de coco aqui aipim logo eu faço outro vídeo para vocês com o que tem aqui no quintal pessoal com alguns pés de bananas coco tem cana ali também para quem nunca viu cana de açúcar vou fazer um vídeo logo eu mostro para vocês é isso aí pessoal o vídeo de hoje é esse espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo tchau